Música Bem vindos ao Mágico do Préspeciano No programa de hoje vamos falar sobre Dillandog e Martin Wister Aqui as edições número 17, O Ladrão de Ideias E a edição número 19, As Rochas de Karnak Começar com Martin Wister Essa aqui é uma edição solo A história se encerra nela mesma E ela tem roteiro do Alessandro Bilota com os desenhos do Luigi Coppola Foi originalmente lançada em Martin Wister 265 em abril de 2004 Então já fazem uns 16 anos É uma história, não vou dizer que é velha Porque a revista do Martin Wister começa no início dos anos 80 Mas já tem um tempinho E aqui a revista vai explorar As Rochas de Karnak São monumentos megalíticos do norte e noroeste da França Ela fica naquela região que vai de frente para o Reino Unido E sempre que tem esses círculos de pedra Ou no caso um alinhamento de pedras Que fica em Karnak Tem todo aquele lance místico, no caso aqui envolvendo druidas Mas os círculos de pedra Eles são relativamente comuns Ou pelo menos eles não são exclusivos de uma cultura ou outra A gente conhece bastante Stonehenge Mas Stonehenge nem é o principal sítio arqueológico megalítico do Reino Unido E tem muitos outros Eu acho interessante que o Thiago Gardinale Que é um jornalista Ele está fazendo os textos do Martin Wister Nos últimos, pelo menos nos últimos dois, três números Aqui inclusive ele faz isso também E dentro desse texto Diferente do que a gente tem em outras histórias Ele levanta algumas curiosidades Uma delas é justamente pontuar alguns sítios megalíticos que a gente tem no mundo Além desse de Karnak, além do Stonehenge Tem os almêndres em Portugal O Pumapucu na Bolívia Nos Cáucas, os na Rússia Em Santa Catarina inclusive Existe uma certa formação de pedra Que foi utilizada por povos Diferentes povos Em diferentes funções Existe a mais, a teoria Na verdade são todas teorias Mas a teoria mais provável Que tenha sido utilizada de forma Para ver os astros Astronômica Outras como um local de cura Um local, um templo Mas cada monumento Cada cultura diferente Vai ter sua relação própria Com o espaço que ela vive Então, como a gente não tem nenhum registro escrito Só lendas E uma tradição oral Principalmente na Europa Na verdade exclusivamente na Europa Sobre esses monumentos E como eles eram utilizados A gente não sabe Para que eles serviam Porém tem várias teorias E aqui a gente vai trabalhar Obviamente com a mais mística de todas Porque a gente está falando Sobre o Marte Mistério A história vai começar com uma introdução Que vai levar a gente Para tempos imemoriais Quando uma tribo de celtas Acho que são celtas Eles vão chegar nesse monumento megalítico de Karnak Um líder religioso está levando esse pessoal Como se fosse um local protegido Que pode ajudar eles a prosperarem Anos mais tarde Em 1220 1239 A gente está em Karnak No mesmo lugar Mas agora com a igreja católica Pegando pesado em toda a cultura europeia Pelo menos Esse oeste europeu E os círculos de pedra Essa formação de pedra Ela vai estar ligada a uma tradição De religiões antigas Que não tem nada a ver com a católica E se não tem nada a ver com a católica Vai ser considerado demoníaca E aí depois a gente continua Passa mais um tempo Já chegamos em 2004 E aí a gente entra na aventura Propriamente dita No melhor estilo Aventura Sessão da Tarde Começa com um cara fugindo Dentro de uma igreja Na igreja de Karnak Na catedral de Karnak Fugindo com um pacote De duas outras pessoas Que estão atirando Para tudo quanto é lado Surge uma terceira Esse carinha Ele fica preso Na torre da igreja E salta Quando ele salta Com um suicídio Não é um suicídio Aparece um avião Que salva ele E ele segue a sua vida É uma sequência de ação Mas muito Aquela ação PUP De aventura Que lembra um pouco Indiana Jones Mas Tudo por Minha Esmeralda E qualquer outro filme Nesse sentido A própria Lenda O Tesouro Perdido Que é mais Que é mais recente Que faz tempo Que eu não vejo Ser explorado Atualmente Eu não lembro se eu Falei em algum vídeo Recente Mas as histórias De aventura Que eu tenho Indiana Jones Como um grande marco Ou Que me marcou Bastante Elas não estão sendo Mais trabalhadas Ultimamente Pela cultura pop Em especial Pelo cinema Se não for Cair pro lado Da comédia Como Viagem ao centro Da terra Que também Já nem é mais Tão recente Ou O Jumanji 1 e 2 Que é um pouco Mais novo Ele não tem A aventura Propriamente dita Que Tem seu Alívio Cômico Mas essencialmente É uma sequência De aventura De ações Impossíveis Improváveis Em locais Inóspitos E o Martin Mister Pega Esse ritmo De uma forma Muito legal Muito envolvente Mesmo ele trabalhando Com assassinatos Que ocorrem Aqui na história Ela se desenvolve De uma forma Bem leve Que você Vai tocando E curtindo a história Bem Esse cara Roubou Um livro E ele vai entregar Para um pesquisador Nos Estados Unidos Esse pesquisador Durante a vida toda Dele Ele tem como objeto Esses círculos de pedra Essas formações De pedra Só que sabendo Do perigo Que isso Pode acarretar Ele manda um pacote Direto para o Martin Mister E aí a história Se desenvolve A partir Da chegada Desse pacote Para o Martin Mister E ele vai Tanto investigar A morte Desse pesquisador Que no fim Ele acaba morrendo Como O que são Esses monumentos Megalíticos Eu não vou entrar Em detalhes De cada sequência De saída Dos filmes De aventura Mas elas estão A cada A cada momento Até chegar Numa conclusão Muito Teoria da conspiração De pessoas Uma sociedade Antiga Que vai ser Descoberta Pelo Martin Mister Vivendo Em um local Incrível Senão eu estou falando Demais Mas enfim A história É divertida Se vocês querem Uma história De aventura Conhecer o Martin Mister As Rochas de Karnak É uma boa pegada É uma aventura Bastante envolvente Bastante divertida E que se encerra Nessa mesma edição Outra história Que eu achei Bem divertida É o Dylan Dog Ladrão de Ideias Ele vem de uma sequência Muito ruim Eu fiz um vídeo Esse Acho que foi Pro ar em outubro Ou novembro Onde eu falo Sobre as três Últimas edições Do Dylan Dog Série clássica Que nem é tão clássica Assim Porque está trazendo As histórias de 2010 E elas eram Bem ruins Uma pior que a outra Ou pelo menos Medianas para baixo Me desagradaram Essa Dylan Dog Ladrão de Ideias Ela está na edição Número 285 Da mensal do personagem De junho de 2010 Então está no mesmo período Porém Ela me divertiu Eu achei bem interessante O roteiro é do Giancarlo Marzano Com o Golino Cossi Tem uma pegada Um pouco Que lembrou o Martin Mister E lendo as duas Uma na sequência da outra Ela se manteve Nesse mesmo Nesse mesmo tom De história Ou pelo menos Num tom semelhante A história vai começar Com dois homens de preto Que invadem Uma casa De um cara Que fica isolado No deserto Do Arizona Arizona Nos Estados Unidos Não Do Nevada Ou seja Obviamente Próximo Da área 51 Eles saem com maletas Vão para Londres E quando chegam em Londres Essa maleta É roubada No momento que a maleta É aberta Coisas estranhas Começam a acontecer Em Londres Como as que estão Aqui na capa Medusas Brilhantes Voadoras Zumbificando pessoas Essa Objeto Não identificado Que cai do céu E atravessam E atravessam O Big Bang E a primeira De todas elas É um tipo De um kraken Existe um kraken Mas são vários tentáculos Que saem do rio Tamiza E afundam O barco Que o Dylan Dog Está passeando Com a namorada dele Todos esses eventos Fantásticos Que vão ficando Cada vez mais complexos Cada vez mais perigosos Eles estão vindo E estão surgindo Por causa De um evento Que vai ser Descoberto Só para o final Da história O mais interessante Nessa história É como o Marzano Ele captura o leitor Trazendo coisas bizarras E impossíveis Num surreal Que a gente está De certa forma Acostumado com o Dylan Dog Mas não restrito a ele Está ocorrendo Com Londres inteira É um evento cataclísmico É um evento apocalíptico Por que não? E que a gente Só vai descobrir Realmente O que está acontecendo E mortes Ocorrem E elas São consequências Do evento Que são amenizadas Pelo próprio roteiro E pela forma Como o roteiro É tratado Sabe A gente não tem Alívio cômico No sentido de Piadas prontas Pontuais Colocadas num ponto Ou outro O Grosho quase nem aparece Acho que ele aparece Em um ou dois quadrinhos No meio da história O que a gente tem É uma construção De um tom Mais leve Numa história Apocalíptica Que lembra um pouco Os filmes Do Simon Pegg Embora o Simon Pegg Claro Ele pega mais Pro tom da comédia Mas é um Simon Pegg Quase É quase um Simon Pegg Você lê com um sorriso No rosto Embora você esteja vendo Coisas Que poderiam estar Num filme Catástrofe Num filme De destruição Em massa E a grande Discussão Da história E tem De certa forma Uma discussão É justamente o título Ladrão de ideias De onde vem as ideias De onde elas surgem Pra onde elas vão Como elas vivem E a partir Desse questionamento Que só vai ser Que vai permear A história inteira Mas só vai ser retomado No final Que a história Vai se desenvolver Gostei Esse vídeo É uma rasgação De seda Pra Marte Mistério De Landog Gostei Das duas revistas Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o Shopping Do Preço Facebook Me sigam no Instagram No arroba Preço Gaudio Também me siga Tem um outro Um outro Instagram Agora Que é o Fortaleza Quântica Onde eu posto Os podcasts Que eu estou gravando Com o Rafael Do Multiverso 38 E com o Lucas Do H.K. No Black Que é um blog Sobre De quadrinhos Mas não só De quadrinhos A gente está fazendo Discussões Mais ou menos Quinzenais Ainda estamos ajustando A periodicidade Mas está sendo Bastante divertido Então segue a gente lá E por enquanto Compre as coisas Pela Amazon Esses dois encadernados Essas duas revistas Tem pela Amazon E vez ou outra Tem promoção Então dá pra pegar Num preço mais bacana Do que o preço De capa deles É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos